Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradescar Visa Gold Casas Bahia, é, está aprovando pelo site da Casas Bahia você clica no link e poderá solicitar então o seu cartão Visa Gold Casas Bahia é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Elan King Diners Club e por último, eu adquiri o Tudo Azul Visa Infind e agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original, Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! já pensou você ter um cartão Visa Gold Casas Bahia Internacional? pois é, agora é possível solicitar através do site e ser aprovado aí com limite para você poder comprar parcelado ou avista através do seu cartão Casas Bahia Visa Gold Internacional vamos conhecer os benefícios que este cartão tem, veja o cartão Casas Bahia você pode parcelar em até 24 vezes com juros descontos e ofertas exclusivas no site realizar saque em dinheiro no Brasil e no mundo pois ele é um cartão internacional Visa Gold aplicativo também do cartão Casas Bahia você também pode habilitar junto à central de atendimento o limite emergencial de crédito assim, caso o limite do seu cartão já tenha sido utilizado você pode ainda usar um pouquinho mais do limite emergencial que será liberado para você, mas depende de análise de crédito também 50% de desconto em cinemas da rede Cinemark SMS com informações do seu cartão vai pagar R$ 4,99, tá? se você aderir a esse serviço limite exclusivo para compras parceladas até 40 dias para pagar a fatura cartões adicionais, dois cartões para você poder solicitar junto a este cartão Casas Bahia maiores de 16 anos já está disponível para solicitar este cartão o cartão ainda tem os benefícios como garantia estendida seguro proteção de preço seguro proteção de compra junto ao cartão Visa Gold anuidade do cartão R$ 189,12 por ano, tá certo? como vocês sabem o cartão Visa Gold ele tem os benefícios como vai de Visa, Visa Checkout entre outros benefícios que o cartão Visa Gold tem no entanto, ele tem uma anuidade de R$ 189,12 por ano baseado a outros cartões Gold que nós temos no mercado ele acaba sendo um cartão com anuidade baixa perante o que tem no mercado aí, tá? tem Gold, por exemplo, de R$ 500,00 que é o caso do mercantil, né? que cobra mais de R$ 500,00 para um cartão Gold então, nós temos aí vários tipos de cartões com vários tipos de anuidades, né? desde cartão sem anuidade como cartão com anuidade no caso, esse daqui Leandro, vale a pena ter um cartão da Casas Bahia para ter limites altos por ser um cartão das lojas das Casas Bahia? gente, é um cartão voltado para o mercado varejo, né? tanto que ele é um cartão emitido pelo Bradesco pela sua empresa Bradescar no entanto é um cartão que tem os mesmos benefícios por exemplo que um Visa Gold que tem no Bradesco um Visa Gold que tem no Itaú tem na Caixa Conome tem no Brasil a diferença é que não tem programa de pontos ou seja você não vai ganhar pontos usando esse cartão para transformar em produtos ou em milhas ou até mesmo em cashback então, o diferencial desse cartão é apenas que ele tem os benefícios da própria bandeira e o uso do cartão nas lojas ou no app das Casas Bahia você pode ter maiores limites e até mesmo desconto em alguns produtos e o parcelamento mais esticado no caso em 24 vezes com juros e logicamente em alguns momentos eles podem fazer promoções 18 vezes, 24 vezes sem juros para atrair os clientes que tem o cartão exclusivo da própria loja é um cartão que se o cliente usar na loja e tem o hábito de parcelar em mais vezes logicamente sem juros é um atrativo alguns produtos com desconto somente para o uso do cartão então, praticamente o comércio no caso as lojas nos obrigam a fazer o cartão para poder ganhar aquele desconto naquele determinado produto mas como tem anuidade tem que pensar muito bem se realmente vale a pena fazer o cartão simplesmente para ter aquele desconto naquele produto às vezes vale muito mais a pena você pagar um pouquinho mais no produto do que ter o cartão e pagar essa anuidade de 189 reais e 12 centavos no entanto, é um cartão de crédito normal como um outro como acabei de falar aqui para vocês que é aceito no Brasil no exterior nos aplicativos móveis e também você pode usar em sites internacionais sites nacionais da forma que você quiser pois é um cartão bandeirado Visa Internacional Gold certo? está aí para vocês as informações do cartão Visa Gold Casas Bahia aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Henrique de Jesus Barros um grande abraço Felipe Brígido um grande abraço Valdir de Oliveira um grande abraço Gerion Diniz um grande abraço Cris Silva um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau tchau